Agora você acompanha as informações do Verão Pampa. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2017. Uma baleia encalhada foi encontrada morta por banhistas na manhã desta quarta-feira. Foi na praia de Santa Terezinha, em Embé, no litoral norte. O animal possui mais de 40 toneladas e 13 metros de comprimento. Segundo o Centro de Estudos Costeiros Liminológicos e Marinhos da URGS, o Seclimar, a baleia pertence à espécie Bride. É um macho adulto de aproximadamente 6 ou 7 anos. As causas que levaram à morte do animal ainda são desconhecidas. Devido ao avançado estado de decomposição, se estima que ela já estivesse morta há mais de 24 horas. A retirada do animal ficou sob responsabilidade da Prefeitura de Embé, que enviou equipes ao local para o resgate. Após análises para tentar definir a causa da morte da baleia, ela será enterrada.